Música Meu nome é Cristina, eu sou do Piauí e moro na minha comunidade. A gente trabalha dentro da agricultura familiar, a gente desenvolveu junto com os trabalhadores e os produtores a feira da agricultura familiar dentro do Conceia. Hoje é uma experiência muito boa, porque todos os produtores hoje têm onde vender os seus produtos e elevou a autoestima dessas pessoas que viviam no campo, que produziu só para comer e muitas vezes não tinha para onde levar para vender. E a feira da agricultura familiar está dando essa oportunidade para esse pessoal ter mais autoestima na sua vida. Porque hoje eles produzem da pequena horta até lá na roça, onde se planta o feijão, a melancia, que é um dos produtos tradicionais lá da nossa comunidade. E o que a gente está investindo hoje na questão de organização são as hortas comunitárias. Nessas hortas são nos fundos dos quintais, porque a terra ainda não é tão grande assim o espaço, e a gente está aproveitando os fundos de quintais. E isso é que está fortalecendo mais a agricultura familiar dentro da minha comunidade. E dentro do Conceia, do município, a gente está articulando para a criação da feira, não ser só da agricultura familiar, mas que possa estar juntando outros municípios para estar fortalecendo esse pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos lá.